Chiro o que? Chiro o fomfla, que é... Cara, isso aqui é a invenção de quem já morou no mato Pra que serve a gente não sabe, mas... Não serve pra nada É só pra fazer... Perdetão É, cara E o franguinho tá cheando aqui já, hein O franguinho tá cheando Daqui a pouco sai É que vocês não tão sentindo o cheiro Esse cara aqui até caputou E aí, preguiçoso? Molecada brincando aí na água Fala, Vitor A argila morreu A argila A argila? Pegou no caminho Ah, sim, tá valendo, cara, tá valendo E os caras aqui fazendo uma horta aqui Porque... Os caras não param, não Os caras gostam de cavar um buraco Fala, Oscar, só na alavanca? Só na alavanca Acelerado Fomiga não tem nem, hein Tô vendo que tem um monte aí E Goiás, hein Aqui vai ser futuramente uma horta aí Pra plantar ruclas, pimentões Tudozinhões aí Bota, acelera Aqui a galera do... A galera do futebol aqui Os caras manja O grande mineirão Sossegadinho Segura Eita Ô, Vinícius Toma a gente ver se você tem essa lama aí, Vinícius Eles nunca viram lama, pô Eles gostam da laminha Fala, Danilão O cara do canal, ó Dá o like no canal do cara também aí, véi Danilo MS Ele é pecuarista Desinforma o negócio aí, desinforma É Não é carne Essa aqui que é pra trás Agora fazendo a galinhada Agora vai colocar o trem no arroz e deixar o pó quebrar Açaí, ó Açaí, mãe Açaí Açaí Louquinha Acabou? Não acha que não? Aí sim, hein Adicionar um milhinho assim Que é pra poder o negócio ficar mais... Cara da roça Tá fogo quento, dá bichinho Galinha não come milho aí, ó Come aí, galinha Come aí, galinha Mais milho aí Aí vai comendo O negócio tá cheirando, hein E aqui o Rogério, chefe O cara é chefe de cozinha Mestrado, doutorado No assunto aí Até no sobrenome ele carrega É a toa que a Gessa em casa não conseguiu fazer nada Não conseguiu fazer nada Agora sim, prontinha a galinhada Agora é só cair pra dentro e encher a barriga, hein O cara tá de parabéns, hein, cara Tô louco Aí sim, hein Agora é só cair Ó o cara é ver B cutting